Camila e Lauren com saudade dos paus Lauren sem controle Camila meio tristinha Ali o seu medo de balão Isso e muito mais agora no Pfff, pfff, safatão Ó Vai Gente, tá começando mais um plantão, sapatão Hoje temos assuntos sérios Mas também temos refrescos Temos biscoitos Eu já quero começar falando sobre um assunto sério Que é a Camila Cabeio triste Apareceu recentemente aí a Camila com a família Em um aeroporto Ela parecia meio triste Meio, sei lá, meio Chateada, vamos assim dizer Aí o Alejandro foi lá, tentou brincar um pouco com ela Abraçou A Sophie também Complicado, complicado Muita gente achando Que isso é porque Terminou aí o relacionamento dela Com o Matthew Para as pessoas que não acreditam Que eles realmente tinham um relacionamento Era um contrato A gente já começa a pensar em outros motivos Como por exemplo O fato da Camila Sofrer de ansiedade Quem sabe até beirar um pouco aí A depressão E com todo esse estresse De você estar tendo que lançar um novo álbum Todas as expectativas Essa questão das expectativas é muito forte Para quem tem ansiedade Se você sofre de ansiedade Você sabe do que eu estou falando A pessoa geralmente não consegue lidar facilmente Como as outras pessoas Com coisas mínimas Como o que eu vou fazer amanhã Ah, eu preciso fazer isso amanhã Uma pessoa com ansiedade Geralmente age de uma forma diferente Ela pensa demais naquilo Ela questiona demais aquilo E é bem complicado A gente sabe que a Camila é bem perfeccionista E quer trabalhar Quer se envolver Nas composições Nas músicas e tal Então eu imagino que para ela Seja bem complicado Principalmente depois que Logo no início da carreira Logo no primeiro álbum Ela teve um grande hit E isso acaba pesando ainda mais Porque em toda a história da música A gente sempre viu 90% dos casos Da pessoa que fez muito sucesso No primeiro álbum Teve um grande hit No segundo, no terceiro Ela acaba se perdendo Acaba não tendo muito bem Não sendo muito bem aceito O álbum e tudo mais Eu acho que provavelmente Isso pode passar muito Pela cabeça da Camila A gente acha que o grande sucesso Grandes hits Dependem dos fãs E não Não dependem dos fãs Se fosse assim Todos os artistas Teriam grandes sucessos Mas não é assim A música pode sim ser Um grande sucesso Sem necessariamente ser um hit Ela pode se vender Sem necessariamente ser um grande hit O que torna a pessoa Grande hit e tudo mais É quando ela atinge Um público maior Do que seus próprios fãs Que foi o que aconteceu com Ravenna As pessoas podem não conhecer Camila Mas já ouviram Ravenna Em algum momento Então provavelmente Essa ansiedade Esse estresse De segundo álbum De tentar provar algo Pode estar passando Pela cabeça dela Então assim Muita gente acha Que ela está triste Por causa dessa relação Que ela tinha com o Mérgio Como eu não acredito Nessa relação Como uma relação verdadeira Eu sempre achei Que foi algo Contra atual Eu acho Que esse estresse Essa tristeza Pode sim Vim de Uma ansiedade Nessa questão De novo álbum Todas essas questões Que a Camila pode estar passando Já tem um pouco de gente Tem gente que vai mais além Tem gente que já acha Que a Camila pode estar Um pouco depressiva Porque não é a primeira vez Que a gente tem uma imagem Tem uma evidência Da Camila triste Mal Eu acho que é meio cedo Para falar sobre Sabe Eu acho meio É meio difícil Também falar sobre Porque a Camila já falou Que sofre um pouco Com ansiedade Tem essas questões Sobre depressão Eu acho que ela nunca falou Então é meio É meio complicado A gente jogar assim Dizer que é isso O que eu espero É que ela fique bem logo É que ela consiga Superar isso tudo Eu acho que é importante Ela estar ali no meio da família A irmã O pai ali Sempre presente É importante isso Mas Tem uma outra questão Aí também Eu não sei se vocês assistiram O episódio de Black Mirror Com a Miley Cyrus Que fala muito Sobre essa questão da indústria E de como eles tratam Aquela artista Como um produto E a Miley No episódio A Ashley Ou né Ela tem uma tia Que é da família E aparentemente Na tela É tudo Muito bem Maravilhoso Há uma tia Que apoia ela Mas por trás A tia não é assim A Miley Está lá Sozinha A Miley Não é compreendida E a tia Está sugando o máximo Que ela pode Dela A Luísa Está querendo dizer Que alguém da família Ali próximo dela Está sugando ela Está fazendo ela fazer coisas E tudo mais Não estou dizendo nada Estou dizendo Que essas coisas Acontecem Só porque muitas vezes A pessoa está com a família E está todo mundo Abraçando Beijando E dizendo que se ama Não necessariamente Quer dizer que seja isso Temos muitos casos Que depois de anos A gente vem descobrir Como um familiar Era abusivo Como as pessoas Pressionavam Então assim Gente Eu não estou dizendo Que é Mas é uma opção A gente está abrindo Aqui o leque De opções Tem gente que acredita Que é por causa do método Tem gente que acredita Que é por causa do alvo Tem gente que acredita Que é por causa da ansiedade Tem gente que acredita Em tudo Então a gente abre O leque aqui O que eu espero Como eu falei É que ela supere isso É que ela consiga Superar E passar Por mais essa Ainda falando Em Camila Cabeio Só que agora Coisas mais leves Mais legais A Camila esteve hoje No Spotify Cano Cano? Canis Acho que é isso Não sei Pelo amor de Deus Supretivo Você não me ensinou Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer Mentira Que eu não quero Subretivo Nunca mais Na minha vida Mas enfim Lá ela pôde falar Sobre a ligação dela Com os fãs Sobre a relação dela Com a música Sobre o que esperar Do novo álbum Camila falou sobre Muitas coisas Estava lindíssima Altas fotos aí De Camila Maravilhosa Postou Porque ela não postou Essa semana passada toda Ela postou Muitas fotos bonitas Mas muita gente Também viu aí Um olhar meio triste A pessoa até me comentou Luiz Mesmo ela tão linda Maravilhosa Como sempre Você não notou Que sabe No fundinho Dos olhares Ali Ela não tá tão legal De fato Mas ao menos Esteve aí Camila Falando A gente pôde Ver um pouco De ver um pouco De como ela estava Pelo menos Aparentemente Outra coisa Que aconteceu hoje Maravilhosa É que O Ed Sheeran Postou aí Mostrando Todos os feats Que terão No álbum novo dele E a Camila E isso foi muito bacana E a Taylor É muito amiga Do Ed Sheeran Então provavelmente Eu acho que Uma coisa vai levando A outra Que vai levando A outra E isso é muito legal Porque acaba Dando um gás A Camila Essas pequenas felicidades Às vezes As pessoas acham Que é pouco Ou não é Um sonho Da Camila Ter uma música Com o Ed Sheeran Hoje mesmo Ela respondeu A Camila Do passado Uma Camila De 2012 Falando sobre O Ed Sheeran No Twitter Ela respondeu Essa Camila Que é ela mesma Pelo amor de Deus Eu já estou ficando Complicada aqui Inclusive Assim gente Por favor Esporádico Sabe A Lauren Falkenhorag Estava aí Junto com a Camila Num dia Que ela conheceu O Ed Sheeran Pela primeira vez Luiz está dizendo o que? Você está querendo Colocar a cabeça Na minha cabeça Eu não estou querendo Colocar a cabeça Na cabeça De ninguém Meus amores Eu só estou mostrando De como elas Têm uma história bacana Falando em Lauren Uma coisa também Meio pesadinha Sobre a Lauren Ela postou Dizendo que estava Com saudades De performar De ir aos palcos E uma rouba Foi lá e comentou Dizendo Pô Mas isso é fácil Meu amorzinho Lança uma música nova Bicho Vai lá Fazer a apresentação E ela disse Poxa Se fosse fácil Assim E isso me Veio uma questão Na cabeça Mais uma vez Eu trago o episódio Black Mirror A tona Com a Miley Cyrus Porque assim Por mais que a Lauren Esteja solo Agora Por mais que Aparentemente Ela tenha um controle Maior Sobre a sua carreira Talvez Não seja Tanto Porque exatamente Não é assim Tão fácil Artistas Independentes Artistas que Fazem suas músicas Postas na internet Eles têm mais Uma liberdade Eles podem não ter Um alcance maior Mas eles têm mais liberdade Artistas com gravadora Com agentes Eles ficam mais presos A certas coisinhas E aparece Agora com essa declaração Da Lauren Parece que é exatamente Isso que ela está passando Ela lançou Expectations Ela lançou More Than That Não chegou a ser Uma grande divulgação Muito não é culpa dela Porque Isso Quem cuida São os agentes E tal De conseguir ir Para a televisão Conseguir ir em rádios O que a Ali Por exemplo Está fazendo O que a equipe Da Ali consegue Para ela Era o ideal Para as outras meninas Também A Ali Você vê que está conseguindo Entrar mais Em rádios Está conseguindo ir mais Para alguns Programas de TV E isso não necessariamente Quer dizer que é só A Ali fazendo Tem uma galera Por trás dela Então é muito punk Essa questão Com a Lauren E o engraçado Ou não Mas o mais leve Dessa história toda É que Tanto a Lauren Falou isso no dia Que estava com saudade De performar A Camila No mesmo dia Também colocou Dizendo que ela Morrendo de saudade De performar Sabe aquilo Eu vou dar uma ideia Para vocês duas Meus anjinhos Vocês Chama uma a outra Faz uma dupla Sertaneja Bota aquele Os sapatos de couro A butina E vai performar Juntas Meus amores Que bacana Ai Luiz Que solução maravilhosa Eu falei da Ali Ela hoje Estava no Good Money America E ela se apresentou Lá E tinha alguma roupa Fazendo aniversário Trouxeram um bolo Com balões E os balões Foram direto na Ali Mas a Luiz Qual é o problema Dos balões Irem direto na Ali Para você que não sabe A Ali Ela tem medo de balões E aconteceu um episódio Se não me engano Em 2014 Ou 2013 Que veio à tona Essa questão Dela com medo de balões E tal A gente achou Que ela já tinha passado Superado Porque já tem outras fotos Muitas vezes Que um balão Tá perto E ela tá de boa Mas aqui Claramente A gente viu Que ela tem Um desconforto ainda Com os balões Tadinha a Ali A gente tá vontade De pegar Bota no potinho Proteger do mundo Falar Ah Ali Não vai ter balões Mais no mundo Mas agora A gente Quero saber de vocês Quer que vocês acham De tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Eu sei que O plantão de hoje Foi um pouquinho mais sério Porque a gente Trouxe os assuntos Mais sérios Mas são assuntos Importantes A gente comentar A gente gosta De Cameron Cheap a Cameron E a gente Enfim É fã De Camila e Lauren Então É importante A gente comentar Sobre esses assuntos Até pra gente Entender melhor O que que tá se passando Com as meninas A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou